Oitiano marroqueiro e sofrerou, a divã-chada nunca parou de cantar. Joga a torrada, vai pra cima, corrigão, e nesse jogo nós queremos se ganhar. Oitiano marroqueiro e sofrerou, a divã-chada nunca parou de cantar. Oitiano marroqueiro e sofrerou, a divã-chada nunca parou de cantar. Mas vamos fazer algo diferente hoje, nós vamos fazer um jogo do intervalo. No intervalo eu vou entrar ao vivo, nós vamos comentar a partida com vocês, o que nós achamos do primeiro tempo, o que vocês viram do primeiro tempo, o que podemos esperar para o segundo tempo. E logo depois, o nosso pós-jogo legal, vamos fazer de tudo para estar juntos aí. Talvez o pós-jogo seja gravado também, mas eu deixo o amizade no intervalo. Bom, Corinthians vem agora, está aí, vocês vão contra o Flamengo, que venceu o São Paulo por 1x0, dominou o jogo, enfim, ficou tranquilo. O Flamengo tomou um aperto do São Paulo no começo, mas depois o São Paulo foi espanando, 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 e comentou o mesmo erro, que o Corinthians deixou de arrasca e está livre. Aí é complicado, né? Espero que na final o Corinthians não cometa esse erro. Vem Fluminense, Fluminense vem para São Paulo, empatamos em 2x2 o Rio, lembrando que tomamos um gol aos 45 segundos, né? Um absurdo. O Corinthians toma o gol no final aos 45 segundos. Busca o empate, vira o primeiro tempo jogando melhor. Logo no começo do segundo tempo, mal dá para recomeçar o segundo tempo, o Corinthians toma o segundo gol no... Olha, num erro da defesa, mas o seu Gil, por favor, não me erra hoje. Ele errou contra o Fluminense, contra o Inter, e contra o nosso último jogo também. Ai, meu Deus, ele até branco. E o gol também, né? Ele errou contra o São Paulo. Então vamos ver se eu erra agora contra o Fluminense, que hoje vale final de campeonato. Então, acorda, Pedrinho, que hoje é final de campeonato, tá? Corinthians vem, precisa de um resultado simples. 1x0 leva o Timão para a final. Empate 2x2 no Rio. Qualquer empate vai para os pênaltis. Aí eu sou mais cácio, óbvio. Mas temos time. Temos, hoje jogamos em casa. E aqui em casa, quem manda somos nós. A Fiel, com certeza, vai lutar a Arena Corinthians. Arena Neoquímica, né? Vamos falar como tem que ser dito. E aquele grito de Timão e O, vai ser o tempo todo. Vai Corinthians, vai Corinthians. Não parem de lutar. E eu tenho certeza que no final estaremos aqui comemorando a nossa classificação. Assim espero. O Corinthians não deve ter grandes novidades. Deve vir com o seu time principal. E no intervalo eu tenho informações quentes. Recebi ontem do 007 na madrugada. Como é que eu peço que milagres acontecem também no Corinthians? Vocês saberão por que no intervalo. Vem comigo no intervalo. E tem jogador que o Corinthians já está em conversas adiantadas para 2023, hein? Podemos ter um novo atacante em 2023. Conversas adiantadíssimas, tá? Com esse jogador. Então, nós vamos trazer também para vocês. E é o seguinte. O Corinthians deve jogar. Não só em escalação oficial. Saiu meia hora antes do jogo, né? Mas provavelmente não deva sair muito disso. Deve ser Cássio, é o time que treinou, né? Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Duque Eroski não vem merecendo ser titular. É um erro do Vítio Apedeiro em mantê-lo. Eu acho que o Duque não merece nesse momento ser titular do Corinthians. Tá? É mais. É o que tem. Então, vamos lá. Duque Eroski, Fausto, que vem jogando muita bola no meio-campo. E Renato Augusto, que sem ele o Corinthians parece que não anda, né? No ataque, infelizmente, eu acho que ele ainda vai insistir em Mosquito. Mas o Adson recuperado, eu espero que o Adson volte para o time. O Mosquito vai atacar e esquece até a bola, aí fica difícil, né? E o Roberto, matador, camisa nova, e o Roger Guedes pela esquerda. Esse é o time do Corinthians, não deve fugir disso. Só se houver uma reviravolta no vestiário, aconteceu alguma coisa, alguém sentiu alguma coisa. O treinador quiser mudar de estratégia, mas eu creio que esse deve ser um time corintiano. Deve manter o seu 4-3-3. E vir para cima do Fluminense. Hoje não tem conversa, mano. Hoje não adianta tentar... Tem que jogar com calma, com inteligência, mas tem que jogar em cima do adversário. E o Felipe Melen, tem um vídeo dele gravado, eu vou deixar o link depois aí para vocês, que ele falou que ele ia jogar com um bom time pequeno. Mas não, jogar com vários times da América do Sul, a torcida é incrível, pá, pá, pá. Não, você não vai jogar aqui, não adianta. Paga pau para nós quando você pagou em 2012. Naquela entrevista você deu para o beija, paga pau mesmo. Você estava no Pacaembu, você tinha o jogo até, né? Porque a fiel é diferente. E desculpa, irmão, você nunca vai vestir a nossa camisa. Graças a Deus. Voltando ao assunto, vamos falar de Corinthians. O Fluminense deve vir com força máxima também. O Fernando Diniz não joga fechado. O Fernando Diniz sempre jogou com o time dele aberto, buscando resultado, querendo resultados, né? Então o Corinthians tem que aproveitar esse momento, gente. O Fluminense vai dar espaço para o Corinthians jogar. Eu não acredito no Fluminense jogando lá atrás, esperando o contra-ataque. Até porque não é característica do Fernando Diniz. Não sei que ele mude tudo hoje. Será? Eu acho difícil. Então, hoje eu sou mais a nossa camisa. Sou mais Corinthians do que nunca. Neoquímica, linda, lotada. Lotada. Né? Aí, acho que temos tudo para realmente fazer uma grande partida. Legal? Neoquímica lotada, fiel e cheio no estádio. Irmão, vou falar uma coisa para você. Ninguém segura. Volto a dizer, o Corinthians joga hoje por um resultado que tem que ser a vitória. O Corinthians joga hoje querendo, precisando, mais do que nunca, ser Corinthians. Tá ok? Mais do que nunca ser Corinthians. Então, vamos lá. Voltando a dizer, Neoquímica, linda, lotada. Como vocês estão vendo, vai estar lotada hoje. Corinthians deve jogar com Cássio, Fagner, Gil, Bobo N. e Fábio Santos. Tá ok? Duqueiroz, Fausto e o nosso... Ah, é o monstro, né? Renato Augusto. Mosquito ou Atos. Yuri Alberto e Roger Guedes. Só para fazer repetir um repeteco corintiano, não deve fugir disso. Estou gravando para mandar para um amigo nosso. E assim a gente vai com o time completo hoje. Informação, volta a dizer, no intervalo nós vamos trazer para vocês. O Corinthians já tem aí alvos para o ano que vem. Uma reviravolta enorme, enorme, aconteceu em relação ao técnico corintiano. Lembra que eu dizia que só um milagre poderia acontecer? Aconteceu um milagre, muita coisa está acontecendo no Corinthians. E vocês ficarão sabendo mais tarde. Legal? Então esteja conosco. Daqui a pouco eu tenho Corinthians e Fluminense. O time não precisa de uma vitória simples por 1x0. Qualquer empate vai para os pênaltis. Mas em casa, irmão, com a Fiel, 48 mil pessoas, você acha que o Fluminense vai aguentar? E Felipe Melo, pode pagar a madeira que você quiser. Jamais, jamais você vestirá a camisa corintiana. Jamais. Entendeu? Então é isso aí. Informações do Corinthians. Peço para vocês virem depois aqui no intervalo. Nós vamos trazer as informações. Tem atacante muito perto do timão para 2023. Conversas adiantadíssimas. A coisa pode rolar. E já podemos ter mais um novo atacante para o ano que vem. Tá ok? E a situação do treinador, como eu disse a vocês, também já está bem encaminhada. Legal? Então, vem para o intervalo. Vamos fazer aqui ao vivo. E o nosso pós-jogo, quando terminar o jogo, nós também estaremos aqui. Corinthians, só precisa de uma vitória simples. E eu tenho certeza que vai dar timão hoje. Meu, é isso. É coração na alma, bico na chuteira. Não tem que pensar muito. É jogo de campeonato. Só tem que jogar sério. Fazer o seu futebol, porque o resto a fiel faz. Sou mais Corinthians. Bora para a final. Destruir também o Flamengo. Que está na hora de a gente ganhar um título, né? Merecemos esse título. E eu acho o seguinte. Precisamos do quê? De um time que entenda a grandiosidade disso aí, né? Eu tenho certeza que o Vitor Perino já deve ter conversado com os jogadores. Ainda mais... Ainda mais no... Ali no... Naquele último minuto, aquela última resenha, né? Eu acho jogadores como o Cássio, que já foi campeão pelo Corinthians, o Fagner, o próprio Gil, Renato Augusto. Esses caras que já foram campeões pelo Corinthians, tem que chegar nesses caras... Para quem nunca teve esse gosto, né? E falar, meu, você não sabe o que ia ser campeão aqui. Então, tem que jogar com raça, mas jogar com inteligência. O Renato é o cara do jogo. O Corinthians com o Renato Augusto em campo é outro time. Podemos vencer o Fluminense, sim. Ah, mas o Flamengo... Não quero saber do Flamengo, irmão. Só mais Corinthians. O dia que eu tenho meu adversário, eu paro de torcer pelo Coringão. Tem que dividir a bola com o seu último momento da sua vida. O jogador tem que entrar em campo sabendo que é assim que se vence pelo Corinthians. Com raça, com determinação. E é o que esperamos hoje dos nossos jogadores. Nossos guerreiros daqui a pouco estarão em campo. E pode ter certeza. Tem informação quente, hein? E assim, tenho certeza que o Timão chegará à vitória. Deve jogar no 4-3-3. Deve fugir disso também. Não tem, assim, um repertório muito grande. Até porque não tem muitas opções para se mudar o time corintiano. Eu ainda sou mais jogar no 3-5-2 devido à falta de laterais. Espero que o Fábio Santos, com duas semanas sendo poupado, consiga jogar uma partida, né, gente? Pô, jogou apenas contra o líder de Porto Alegre. Foi poupado contra o São Paulo, uma semana depois. Mais quatro dias agora. Se o cara não tiver apto a jogar uma partida, então, por favor, né? Já acho um erro em renovar o contrato com ele. Particularmente, eu sou contra. Mas aí é uma questão de opiniões. Tem pessoas que acham que o cara é ídolo, tem que renovar. Os ídolos também envelhecem, né? E eu acho que o Corinthians vira jogadores com salários mais baixos. Que não estão começando agora. Queirem chegar voando. O Corinthians precisa de intensidade. Precisa-se de velocidade. É o que o futebol moderno pede hoje, tá? E nós precisamos entender isso, né? E a informação que eu tinha há uma semana atrás... Eu até falei aqui numa slide. Olha, a mudança que vai ter aí... Eu tô achando muito que é por questões... Como eu posso dizer pra vocês... Elenco, né? Porque... Tínhamos um problema muito sério. Temos, né? A falta dessa intensidade. Dessa falta de velocidade do time corintiano. E o Vitor sempre quis um time veloz. Tem informação que um atacante volta a dizer... Já está... A conversa está muito adiantada com o Corinthians. E tem um alvo aí que também pode pintar no Coringão. Se quiser, meu... Bater de frente contra qualquer um... Precisa-se, assim... De mais dois atacantes. Precisa-se de mais um... Pelo menos mais um meia. Precisamos de três laterais. Dois esquerdos e mais um direito. Acho que o direito até que dá pra levar, né? Mas precisamos de mais um zagueiro veloz. Né? E mais um homem de meio campo ali pra ter saída de bola. A gente precisa de uns seis reforços... Pontuais, que cheguem pra jogar. Né? Não... Tipo falso. Chegou, aumentou a camisa e jogou. Tem que ser isso. Isso é recurso. O resto é só... Acrescentar o elenco, né? E trazer jogadores pra que possam... Dar ao Vitor Vereira... Ou quem quer que seja o técnico. Eu conto já já pra vocês. Essa... Articulação, né? Olha, eu posso mudar o tipo do jeito do meu time jogar. Porque eu tenho peças pra isso. Eu acho que nesse momento é isso que o Timão precisa. Legal? Então, Fial... Nos aguarde. Eu voltaremos já já, daqui a pouco aí. Tá? Estaremos de volta no intervalo do jogo... De Corinthians e Fluminense. Vamos comentar como foi os primeiros 45 minutos. Vamos tentar projetar esse segundo tempo com os Corinthians e Fluminense. E, né? Vamos começar a soltar um pouquinho as informações. Um pós-jogo... Eu tenho informações quentíssimas pra vocês. Tamo junto! Fial! Vamos lá! É na raça, no peito. Vamos apoiar, vamos cantar, vamos vibrar. Que eu tenho certeza que a vitória vai chegar. Tamo junto! E vai, Corinthians! Forte abraço a todos até daqui a pouco, hein, Fial? Daqui a pouco estamos de volta... Pro intervalo, beleza? E, ó... Fluminense, pode correr, irmão. Que aqui é Corinthians. Tamo junto! Valeu! Tchau, 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 tchau.